Arrumar aqui pra começar um vídeo legalzinho, né? Oi, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou gravar um vlog da minha rotina. Eu trabalhei, né, de 22h às 6h da manhã. E agora são 6h30 e eu acabei de chegar em casa. Ainda não entrei, mas acabei de chegar aqui. Eu tô toda empacotada assim, porque agora, né, que chegou o inverno, tem muita, muita chuva, gente. E aqui onde eu moro, que é em Águeda, distrito de Aveiro, tem muita inundação por conta do rio, né? Então é bastante chuva. Então eu acabei de chegar em casa, vou gravar esse vlog. Espero muito que vocês gostem. Bora, né, acompanhar o meu dia. Vou fazer um vídeo, né, tirando as dúvidas de vocês. De um vídeo que eu gravei da minha moto elétrica, né? E uma das perguntas era se ela aguenta a chuva. Minha gente, aguenta e não é pouco não, viu? Porque o tanto de chuva que essa bichinha levou. E ela fica fora de casa, ó. Ela não fica dentro. Então é chove, chuva, aguenta tudo. Minha parceiraça, certo? E eu não largo mão. Minha parceira, eu não largo mão. Minha parceira, eu não largo mão. Banho tomado. E agora eu vou dar comida à Luca. Ele tá dormindo. Porque tá uma chuvinha tão boa que se eu fosse ele, eu nem ia acordar. Mas como eu vou dar comida a ele, porque ele tem a horinha certinha de comer, eu vou acordar ele pra poder dar o papai dele. Eu tô sem fome. Eu não costumo comer de manhã, mas eu acho que eu vou tomar um danone e esse vai ser o meu café da manhã. Bom dia, mamãe. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Vamos comer. Espera. Espera. Senta. Da pata. Da pata. Senta. Senta. Espera. Da pata. Muito bem, garoto. Pode comer. Pode comer. Tô aqui. Comendo meu danone e look que deixou de comer a comida dele, porque ele quer a minha. Nas horas da pausa do meu lanche de trabalho, eu geralmente levo pão, bolso, suco. Então eu tô cheia, eu fico cheia. Então de manhã eu não como muito. Só assim, alguma frutinha, alguma coisa do tipo. Deixa eu comer seu papo. Terminei de comer. Vocês estão escutando um barulho? Luca comendo agora. Depois que eu comi o meu danone. Porque ele é o jovem. Enfim, gente. Agora que eu já comi, já são sete e meia. Deixa eu olhar. Sim, são sete e meia. E eu vou dormir. Deus prover a hora que eu vou acordar. Geralmente eu acordo uma hora e meia da tarde. Porque eu trabalho à noite, né? Então vocês entendem. Beijo e até daqui a pouco. Bom dia, gente. Na verdade, boa tarde. Porque já são duas e meia da tarde. A hora que eu acordei, né? Nossa, tá muito bem. A hora que eu acordei e eu vou almoçar. O meu almoço já tá pronto. Que é o que eu fiz. Então, meu almoço já está pronto. Vou comer. O Luca tá aqui. E vocês perguntaram no comentário do vídeo anterior. Se o Luca pode sair de fora para fora de casa. Sim, ele pode. Porém, tá muita chuva aqui. Agora que abriu sozinho, tá muita chuva. Então, eu não deixo ele sair lá fora. Então, ele só sai lá fora quando eu vou e fico olhando ele. Certo? Porque ele também come todas as plantas e a senhorinha tem muitas plantas e ela não gosta, né? Que ele mexa nas plantas. Então, eu saio assim. Quando abre o sol, eu saio um pouquinho. Deixo ele passear um pouco. Mas depois pego e ponho ele de volta dentro de casa. Agora, como tá chegou inverno, ele não vai sair muito porque é muita chuva sempre, sempre. Então, agora abriu um solzinho e eu vou deixar ele sair um pouquinho. Ó, gente. Ele tá aqui. Eu sempre coloco esse aqui, ó. Vou deixar ele sair um pouquinho e vou ir olhar ele, né? Pra ele poder ficar um pouquinho solto. Olha, gente. Tem o Boris aqui, tem a Lua, tem outros cachorrinhos por aqui. Esse aqui é o mais brabo de todos. Coloquei minha comidinha pra esquentar, gente. E olha, tinha colocado ontem também as roupas pra lavar. Por isso que eu não tenho muita coisa pra fazer hoje. Coloquei as roupas pra lavar. Hoje já tá seca, então eu vou guardar elas. Dobrei lá as roupas, gente. E agora eu vou comer o meu papazinho hoje arrozinho, um frango desfriado e creme de batata. Misturei tudo no frango. E botei no arroz, ó. Ficou muito, muito bom. Eu gostei bastante. Aí sobrou isso hoje e é o que eu vou comer. Luca tá lá fora. E aí eu deixei a porta aberta, tá lá fora, tá brincando. E daqui a pouco eu coloco ele pra dentro de casa novamente. Mais ou menos hoje, meia hora, quarenta minutos. Deixei ele lá fora. Olha essa criança, gente. Eu terminei de comer. Eu deixei o Luca aqui um pouquinho fora. E eu acho que chegou a encomenda da minha amiga do CTT. Então eu vou lá ver porque ela não tá em casa, tá trabalhando. Luca! Luca! Pode ir sem a mãe não, filha. Esse é o carro. É o nosso carro, tu conhece? Nós não vai passear não. Nós não vai passear. Eu geralmente deixo minha moto ali porque aqui é uma rua sem saída. Então eu não... Não passa ninguém. E aqui é cheio de cachorros, gente. Então... Gente, parei um pouquinho aqui. Fiquei mais ou menos uma hora separando perguntas. No vídeo da bicicleta elétrica. Porque aqui surgiu muita dúvida. Deu mais de 14 mil visualizações. Então eu separei aqui todas as perguntas, né? Pra fazer um vídeo esclarecendo melhor pra vocês, tá? Então eu vou ajeitar ali o cenário. Vou me arrumar pra poder gravar esse vídeo e ficar bonitinho pra vocês. Né? Ó, separei tudo aqui. Não deu pra gravar fazendo isso porque começou a ter um celular. E as perguntas estavam no vídeo. E eu tive que usar o celular pra fazer isso. Já tô pronta pra gravar o vídeo, né? E aí é só ajeitar o cenário. Vou ver se eu acho alguma coisa que dê certo. Se não, esse é aqui mesmo. Onde vocês estão vendo. Queria pôr um LED ali, mas eu não sei onde tá o meu LED. Então eu vou procurar. E vou ver. Mas eu já tô pronta pra gravar o vídeo pra vocês. Acabei de finalizar o vídeo, né? Troquei de blusa pra ficar mais legal. Porque eu fiz um vídeo lá pro Instagram do Luca, né? De looks de iguais. Que eu fiz ontem e o povo gostou. Então eu vou deixar aqui, né? O Instagram dele pra você acompanhar. Tá banho? E ver o nosso vídeo que eu postei. Eu vou deixar lá no destaque pra quando sair esse vídeo, se você quiser ver, vai estar lá, tá? Agora já são 6 horas, 6 e meia. E a hora da comidinha Luca. O Luca só come duas vezes por dia, tá, gente? Que é de manhã. Quando eu chego do trabalho. E à noite. São em 12 horas que ele come. Não é porque ele come em 12, 12 horas que ele passa fome, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus. Mas olha, foi a maneira que a gente achou melhor. E dá pra ele. A quantidade é maior, certo? Ele come a quantidade certa que ele tem que comer por dia. E agora ele vai comer, né, meu amor? Ele já ficou ali sentado esperando o papá dele. Olha, pera. Fica aqui esperando. Não come. Ei! Enquanto ele não mandar. Espera da pata. Sentado da pata. Senta. Senta da pata. Espera. Levanta. Senta da pata. Pode comer agora. Criancinha. E agora ele come. Agora vamos pra janta. Meus amores, eu vou comer esse risol de carne. Eu comprei lá na Mercadona. Bem prático, né? Vou colocar aqui na fria e minha janta já está pronta. Ó. Só coloco aqui. Vou colocar um... Batata mesmo. Batata, ok? Agora é só aguardar. Prontinho. Minha janta ficou pronto. Vou comer com... Maionese. E essa... Minha janta louca está ali deitada. E olha o que ele faz. Ele vira a cama pra baixo pra poder dormir. Se ele acredita... A cama dele estava no canto. Depois ele mete ali assim. E dorme assim. Meus amores, infelizmente esqueci de gravar pra vocês. O final, né? Do meu dia. Porque eu dormi. Simplesmente dormi. Acordei. Era oito e meia. Com meu celular tocando. Pra eu cuidar pra ir trabalhar. Só deu tempo. Eu tomo banho. Vestir a roupa. Arrumar minha cama. E vim trabalhar. Aí eu só lembrei no caminho. Na verdade, mesmo se eu tivesse lembrado. Não dava pra me gravar. Porque eu tinha pouco tempo pra sair de casa. Né? Então, finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreveu. Beijão. Tchau, pronto. Tchau, tchau.